Uuuuuh Aquele que tem sede e busca Beber da água que Cristo dá Terá dentro de si uma fonte Que jamais se acabará Aquele que tem sede e busca Beber da água que Cristo dá Terá dentro de si uma fonte Que jamais se acabará A fonte de água viva é o Senhor E a água é o Consolador Espírito de vida e louvor Preciso dele Tu és o Espírito de amor O meu guia e Consolador Enche-me com fogo do Senhor Preciso de ti Uuuuuh Uh! 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 Yeah! Ux! Aquele que tem sede e busca Dependa a água que Cristo dá Verá dentro desse uma fonte Que jamais se acabará Aquele que tem sede e busca Beber da água que Cristo dá Terá dentro desse uma fonte Que jamais se acabará A fonte de água viva é o Senhor E a água é o Consolador Espírito de vida e louvor Preciso dele Tu és o Espírito de amor O meu guia e Consolador Enche-me com o fogo do Senhor Preciso de Ti O meu guia e Consolador O meu guia e Consolador